Olá amigos unicórnios, hoje eu vou fazer um vídeo de eu vou colorir minha cabeça de roxo se eu conseguir cumprir o desafio que o urtão falar. Isso, vai pintar de que cor, Elisa? Oxe. E vai ser com tinta com papel crepol? Papel crepol. Você está preparada para o primeiro desafio? Não sei. Então vamos lá, vamos para o primeiro desafio. Eu preciso falar uma notícia muito legal para vocês. É primavera! Sim, viva! Começou a primavera. Uhul! Vamos para o primeiro desafio. Vamos! Atenção, muita atenção, Elisa. O seu primeiro desafio para conseguir pintar o seu cabelo de roxo é... Encontrar três objetos roxos dentro de uma barraca cheia de bexigas roxas e amarelas. Boa sorte, Elisa. Quero três objetos roxos. Vai lá! Vamos lá, Elisa. Um, dois, três. Entra dentro da barraca, Elisa. Vai, Elisa. Vai, Elisa. Você tem que achar três objetos. Entra aí dentro, Elisa. Do céu, mergulha nessas bexigas, Elisa. Vai, vai, Elisa. Entra aí. Achou o primeiro objeto. Uma tesoura roxa. Achou uma barba, Elisa. Está jogando tudo. Ai, Elisa. Vem aqui fora agora, Elisa. Meu Deus do céu. Eu ia dar um mergulhão nessas bexigas. Você foi muito, muito devagar. Mas encontrou. O que você encontrou? Uma tesoura. Uma tesoura. Que eu pudesse parar toda uma vez. O que mais? Uma Barbie Rapunzel que eu ganhei no aniversário. Ah, uma Barbie Rapunzel. É uma Barbie Bailarina. É outra Barbie. Então, legal. São três objetos roxos. Falando de boneca, eu vou imitar uma boneca. É isso mesmo. Muito legal, Elisa. Parabéns. Você cumpriu o primeiro desafio. E ainda imitou a boneca. Uou. Eu vou se jogar lá. Vai, se joga. Ai, que medinho de estourar a bexiga. É, vocês têm medo de estourar, gente? Eu acho que a Elisa tem, viu? Porque ela não está se enfiando aí dentro. Quanta bexiga. Vai, deixa eu entrar. Vai, quero ver. Você tem coragem. Olha. Agora sai. Sai. Sai, que eu vou sair. Vamos para o segundo desafio? Vamos. Você conseguiu, Elisa. Parabéns. Agora tem mais um desafio para você. Eu quero saber quais cores que se eu misturar dá roxo. Quais são as suas cores que misturadas dá roxo? Vai lá, Elisa. Fala para mim. Você sabe essa? Atenção, Elisa. Atenção. Vamos lá. Vamos ver se você sabe responder a essa pergunta. se quais dessas cores, quais desses conjuntos de cores dá roxo? Já sei. Ó, muito fácil, mas espera aí. Vamos ver. Você acha que azul com amarelo dá roxo? Não. Azul com amarelo dá qual cor, Elisa? Verde. Hum, resposta está correta. Uhul. E agora a próxima pergunta. Se eu juntar rosa com azul dá roxo? Ou se eu juntar vermelho com amarelo dá roxo? Qual é a resposta correta? Rosa e azul dá roxo. Rosa e azul dá roxo? E vermelho com amarelo? Laranja. Ah, então pegue um lápis que você acha que considera a resposta correta que dá roxo. Azul com rosa? A resposta está... Correta! E você também acertou quando disse que laranja com amarelo dá laranja. Oh, eu falei errado. É vermelho com a laranja. Mas dá laranja. Mas dá laranja. Errei tudo. Mas o importante é que você acertou. Uhul. Agora só falta o último desafio e você já vai pintar o seu cabelo. Uhul. Eu posso comer uva. Que roxo. Eu também, mas eu posso comer uva. Eu posso comer uva em um segundo. Quer ouvir o próximo desafio então? Será que eu comeu uva? Hum. Pelo jeito, essa foi muito fácil para você, né, Elisa? Mas vamos para a terceira e última. Isso. Agora eu quero que você pinte uma uva bem grandona. Misturando essas cores, tá bom? Eu quero que você pinte a folha de verde, a uva de roxo. Mas tudo misturando. Misturando. Tudo misturando. Nada de facilidade aqui não. Vai ter que pintar misturando as cores. Vai lá, Elisa. Você está muito perto de ter o seu cabelo roxo. Uhul. Pode começar, Elisa, o próximo desafio. Você achou que era comer uma uva? Ha ha. É pintar uma uva. Eu sei. É, olha lá. Você pintou azul com amarelo. Deu verde. Deu verde. E aí a folha é verde, né? Não é. Hum. Olha que efeito bonito que ficou o azul com amarelo. Você não usou verde em nenhum momento, né, Elisa? Não. Olha, nem tem verde aqui. Só foi misturando duas cores. Que foi azul e amarelo. Azul e amarelo. E aí a folha da uva ficou? Hum, verde. Lindona. E agora a gente vai pintar as uvas. E aí você estará muito perto de conseguir pintar o seu cabelo. Até perdeu a ponta de tanto que pintou. Quebrou. Quebrou. Vamos pintar a uva agora. Uhul. Parabéns, Elisa. Você não borrou. E o lápis quebrou. Mas eu acho que é que eu tenho o azul. Sim. Gente, já que a ponta do meu azul quebrou, eu vou ter que usar ziz. Só que... Você vai usar ziz de cera? Eu acho que não vai ficar bom. Então eu vou usar vermelho. Dá certo também. Vermelho com azul também dá roxo. Dá um roxo diferente. É que não é borrado, tá? É, por enquanto a Elisa ganhou. Gente, terminei. Essas aqui são as misturas do roxo. Agora eu vou pintar o roxo de roxo. E a palavra roxo. Olha, deixa eu ver se é a Elisa. Não borrou. Não borrou, hein, Elisa. Vai poder pintar o cabelo de roxo. Se eu não borrar de ciqueira. É, porque pintar letra é mais difícil. Nossa, Elisa. Eu gostei desse azul com vermelho. Ficou um roxo bonito. Ficou. E o amarelo com azul ficou também um verde bem legal. Você vai até que eu pintar aqui de amarelo e depois o azul por cima. E aqui você pintou tudo de azul e depois o vermelho por cima, né? É, e agora eu vou pintar de roxo mesmo. Que é a cor que tá aqui. Ficou bem parecido, ó. Ficou mesmo? Muito parecido. Ficou um roxo vinho, né? É. Que vinho vem da uva, né? Ficou um roxo vinho por causa do vermelho. Se fosse o rosa ia ficar um violeta. É, que é um lilás. É, uma espécie de lilás. Espécie de lilás. Uma espécie de leão de trigo. 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 Com memória, Elisa. Você vai pintar o seu cabelo de roxo. Eu consegui pintar. Eu acho que o X vai ser mais difícil. Vai. Mas eu tô achando que você vai conseguir, viu? Eu acho que eu tô achando. Hihi. Desafio cumprido. Do Elisa, parabéns. Palmas pra Elisa. Será que o chocolate você morde e pinta o cabelo? Aham. Então tá com isso mesmo. Elisa, parabéns. Você vai conseguir pintar o seu cabelo de roxo. Ah! Gente, hoje nesse começo desse vídeo, eu só vou dar esse presente em versão que o tapete não faz tempo. Ih, obrigada, Elisa. E eu quero te dar o parabéns por você ter conseguido vencer os desafios todos. Palmas pra Elisa. E agora você tá preparada pra pintar o cabelo de roxo? Claro! Porque não deu certo a outra pintura. A gente tentou com papel crepom. Fala, fala. Gente, a gente foi tentar com papel crepom, que era o que eu falei. O ursão perguntou se era com papel crepom ou spray. Eu falei papel crepom. Só que não deu com papel crepom. Eu não sei se é porque meu cabelo é muito escuro ou se é porque o papel crepom não deu certo. Então, a gente teve que pintar com spray. Então, hoje a gente vai pintar com spray. Tomara que dê tudo certo agora. E eu acho que vai ficar bem bonito. Eu também acho. Vamos lá, Elisa? Vamos. Então, bora, gente. Bora. Preparar a dérima. Vamos ver. Vou fazer mais nas pontas. Um, dois, três, e... Vamos ver se esse roxo pega. Cadê? Ficou no papel crepom? Tá acabando. Vamos fazer de todos os lados, né? Tá ficando roxo? Parece que tá... E o outro lado, entendeu? Vamos ver o resultado? Cadê? 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 Mostra aí, Elisa. Vamos ver. Se ficou roxo. Ah lá, ficou roxo. Vai, sabe um pouquinho. Nossa, tá ficando... Olha aí. Cinta roxo. Vira aqui de frente. Ó. Nossa, você combina bem com o cabelo roxo. Gente, que coisa mais linda. Eu acho que faltou um pouco aqui na frente. Sério? Sim. Vamos dar em um... Olha aqui esse lado. Eu nem pintei direito. Ah, ficou legal. Você gostou, Elisa? Gostei. Gente, então... Então... Tchau, já. Oh, Jesus. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Você gostou do resultado, Elisa? Eu amei. Olha que coisa mais linda, mas cheia de graça. Eu acho que... Ai, eu acho... Que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, Elisa, que vem, que passa. Ai, você escondeu o ursão. Ele tá atrás de você. Ai, 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 ursão. Eu acho que eu aqui, a mamãe da Elisa, não pintou tão bem. Ficou um pouco bagunçada. Mas... Mas você é linda, fica linda de qualquer jeito, né? Tá, é importante você ter gostado. Tchau, tchau, gente. Dá tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.